Fala galera do YouTube, beleza? Kravando sou o amigo Master Game Sans BR e trazendo mais um vídeo para vocês O Scrub Now, jogo exclusivo para Android DS ou PC Sabe galera, no último episódio, nós entramos em uma foda com brada, né? Isso foi no outro episódio, mas nós fomos os caça-fantasmas e... Não me lembro o título que eu coloquei, mas tudo bem Vai ver se tem alguém aqui, que precisa de ajuda, pera aí E aí, o vídeo? O que é o vídeo que eu fiz? O que é o vídeo que eu fiz? Bem, já não já havia... ...e o que é? Vamos lá. Vamos entrar na escola, é para contar várias coisas, se não tiver nada, então vamos para outra fase. Vamos lá. 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 Você também deve ter cuidado da árvore E agora? Não tem nada aqui Ah, ninguém já disse isso aí Carvana maiúscula, bem-vindo Ah, ninguém já disse 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 Ah, ninguém já disse